Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Daniel Darezo aqui e agora eu vou te mostrar como é que você vai economizar tempo para aprender a tocar violão de uma vez por todas. Muita gente pergunta, Daniel, como é que eu faço para aprender a tocar violão mais rápido? Então presta bem atenção. Na verdade, quem não quer isso, né? Todo mundo quer economizar tempo, não é verdade? No fundo, se a gente pudesse apertar um botão mágico e aprender a tocar, seria o ideal, igual no Matrix, né? Que o Neo, o personagem principal, ele faz um download e aprende a lutar na hora, né? Mas não é assim que a música funciona. A gente precisa estudar alguns passos, né? De preferência, ordenadamente, que é o que a gente chama de método, né? A minha dica primordial para você poupar tempo É, não cometa os erros que as pessoas que já tocam cometeram, tá? Ou seja, não tenta reinventar a roda. Isso gera uma nova pergunta, não é mesmo? Como é que você vai fazer isso? Ou seja, pode ficar tranquilo que eu vou te explicar aqui. Se você souber quais os métodos seguir, quais os melhores livros para ler sobre o assunto de violão, você com certeza vai economizar tempo no seu aprendizado. E essas novas questões que aparecem são Quais conteúdos são esses? Quais métodos são esses? Quais livros são esses? Onde a gente vai encontrar? E você vai, na verdade, encontrar esse material em outros formatos. Eu aposto que você nem sabia disso e muita gente nem sabe disso. Um dos formatos que a gente encontra, todo esse material, são cursos. Ou seja, um resumo explicativo de um material. Então, faz um curso de violão com uma pessoa que você se afeiçoa, tá? Mas tem que prestar bem atenção. Ou seja, não adianta fazer qualquer curso. Você precisa estudar com quem mostra resultado. Não adianta estudar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, ou na internet, ou aula presencial. Você precisa realmente estudar com quem você se afeiçoa, tá? E como você já está estudando esse treinamento preparatório, vai até o final antes de tomar qualquer decisão. Senão você fica fazendo as coisas pela metade. Então, faz todas as aulas desse treinamento e depois você reavalia o seu conhecimento, beleza? Aí você vai comparar o quanto você sabia quando você começou, todos os benefícios que você teve até o fim desse treinamento. Se você gostou, se não gostou. Se você gostou, você continua. Se não gostou, você vai reavaliar a sua performance. Será que você seguiu todo o passo a passo? Enfim, você vai aprender a raciocinar. Mas se você não sabe quais livros ler, não sabe quais métodos seguir, se está tudo nublado para você, Saiba que nós, professores, nós já fizemos isso. Nós já investimos anos de estudos para facilitar esse conhecimento para você. Então, a gente passa o nosso aprendizado através de vídeos e treinamentos como esse que você está fazendo. O restante do conhecimento a gente põe no YouTube, a gente cria vídeo ou treinamentos maiores. No meu caso, eu ensino a tocar violão. E agora eu deixo uma grande dica para você. Quer poupar tempo? Se inscreve no meu canal do YouTube aí agora, né? Que vira e mexe, eu coloco vídeos novos lá. Toda vez que eu descubro alguma coisa nova, coloco lá. E assim você vai perceber, né? Que aprendendo assim, você vai economizar mais tempo. Você vai acompanhar os melhores conteúdos e economizar tempo de estudo no violão. Em vez de ficar catando videoaula por aí. Seguir um canal do YouTube como o meu, que é um canal de educação musical, vai fazer você economizar tempo no seu aprendizado. Porque o meu conteúdo do YouTube, ele é didático. E os outros canais por aí visam apenas a quantidade de inscritos, quantidade de views, né? No meu canal, não. Nós somos poucos, né? São poucas pessoas, poucos vídeos, porém estudando conteúdos sérios no violão, tá? Então, clica no botão que eu deixei abaixo desse vídeo. Se inscreve no nosso canal de aula de violão. É simples, é gratuito, é rápido. E você vai ver os melhores conteúdos por lá também. E vai poupar tempo aí, ok? Depois de se inscrever, se ative o sininho. Recebe as notificações da videoaula que eu postar por lá em primeira mão, tá? E se o sininho seu estiver ativado, sempre que tiver uma aula nova, aparece aí no seu dispositivo. Celular, computador. Eu sempre posto dicas, cifras, técnicas, várias coisas lá. É só você acessar e estudar quando colocar um conteúdo lá. São materiais que sempre estarão disponíveis para você aprender, beleza? Agora é com você. Quer economizar tempo e aprender violão mais rápido? Esse é um meio. Existem vários meios. Esse é um deles. Se inscreve no meu canal do YouTube aí, acompanha os conteúdos, tá? Fica a dica. Se inscrever lá, toda vez que você ver um vídeo, assiste até o final, tá bom? Então, um grande abraço, bons estudos, se inscreve lá e você vai ter os melhores conteúdos para você aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho